Eu voltei, agora pra ficar, porque já, tô em minha dor pra cantar, eu voltei, agora pra ficar, eu voltei. Deve ser umas 15 pras 4 da manhã, moro em prédio, então, mas eu não aguentei até amanhã pra gravar, quero viver com vocês, a minha felicidade, por ter sido liberado hoje pela médica que me operou, tirou os nodos aqui do meu pescoço, tô liberado pra cantar, então amanhã, na praça de alimentação aqui do Extra, a partir das 19h30 já estarei lá, aproveito esse vídeo pra agradecer muito, doutora Fabiana Amaral, cirurgiante de cabeça e pescoço que fez a minha cirurgia, e foi excelente, médica muito boa, a cirurgia foi um pouquinho mais complicada do que, do que era previsto, mas nada sério, nada grave, mas deu trabalho pra tirar um nó, parecia ali uma porca, um parafuso espanado, e que deu um trabalho andanado, e ela foi excepcional, além de muito técnica, foi super interativa durante a cirurgia, me passando tranquilidade, enfim, foi tudo de bom, gente, espero por vocês, valeu!